Bom, eu acho que todo mundo já está morrendo de vontade de falar, claro, com mil coisas. E eu vou passar primeiro para o Ordanus Acone, que eu acho que a visão da polícia nesse momento também é interessante para saber como é que a polícia civil tem se visto e se enxergado nessa discussão em relação ao Ministério Público. É interessante, porque hoje a minha impressão, vendo as coisas de fora, é como a polícia civil hoje me parece institucionalmente enfraquecida politicamente, porque a polícia militar ganhou uma força política no Brasil que não tinha dois anos atrás. E o Ministério Público tem atuado, em São Paulo tem atuado muito com a polícia militar, a polícia civil acabou ficando descanteio nessa relação de investigação e comissão e acaba ficando nesse meio de campo entre polícia militar, entre Ministério Público buscando uma identidade, se posicionar no quadro institucional de segurança pública. Como é que os delegados, como é que a polícia civil tem se enxergado? Ou como é que você vê essa situação? Bom, bom dia a todos e a todas. Bom dia, quem me faz cumprimentar o professor Dona Maria, cujo convite para o ministério público da Bahia, aliás, muito bem recebido, e queria cumprimentar também a plateia da pessoa do Elisandro Lotim, policial militar, que representa a Associação Nacional dos Cabos Soldados e Praças, então é muito importante nesse debate sobre segurança pública, e eu concordo com a fala que me antecedeu, da importância dos agentes policiais serem inseridos no debate. Primeira vez que eu tive contato com esse seminário foi através do doutor Marcelo Schauhel, da Comissão de Direitos Humanos da UAB do Rio de Janeiro, que me convidou, falou, tem um doutor Malone, procurou para fazermos o evento e tal, assim, o que você acha? Ele me mostrou, quando eu li, não tinha policial em uma das vidas, e aí eu comentei com o doutor Marcelo Schauhel, ele acha que está horrível, ele falou, por quê? Porque não tem policial para discutir segurança, ele falou, tem sim, tem você, tem um delegado da divisão de homicídios, tem um coronel, não sei o que, eu falei, não, isso aí você está falando dos gestores e não daqueles, dos trabalhadores da segurança pública. Então, acho que a vinda do Alessandro Lotim, de outros policiais, mais tarde nós vamos ter aí também, um grande companheiro, é o Denilson Campos, da milícia civil aqui da Bahia, não sei se ele chegou, acho que ele chegou, eu também chegando, está aqui o Denilson, meu irmão, do nosso grupo policiais antifascismo, e eu acho que uma coisa importante, que eu acho que a gente tem que trazer para esse debate, é a construção do policial como trabalhador. Porque, repara, nós estamos falando de um sistema de justiça criminal, que ele é operado por agentes jurídicos, delegados, promotores, magistrados, mas que tem a força de trabalho nesses agentes que não são reconhecidos como trabalhadores. Existe uma decisão que está em vigor do Supremo Tribunal Federal que proíbe greve de policiais, inclusive na palavra de um dos ministros, equiparando policiais a soldados. Ou seja, a militarização da segurança pública hoje é uma política que está sendo gestada por decisão do Supremo Tribunal Federal. porque se você diz que o policial não pode fazer greve, você tira a condição dele de trabalhador. E o que eu estou querendo trazer para esse debate? Bom, segurança pública é serviço essencial, claro, assim como a saúde. Agora, poderia o STF decidir que os trabalhadores da saúde não podem fazer greve porque é serviço essencial? Claro que não. Serviço essencial, você vai ter que ter uma regulamentação dessa greve de forma específica. porque sendo serviço essencial, a greve não pode interromper o serviço. Agora, proibir a greve é uma decisão de militarização. E aí, na esteira da pergunta, evidentemente que desde a Constituinte de 88, que trouxe para a segurança pública um verdadeiro oxímulo que polícia militar, isso não existe, se tem uma coisa que também não existe no mundo inteiro, é a polícia militar. Polícia pode ter estética militar. Nos Estados Unidos tem, nos cargos, na jovem, isso tudo está lá. Mas você não tem uma polícia nos Estados Unidos que é auxiliar das Forças Armadas. Claro que não. Hoje, no Brasil, nós temos a operatividade das polícias na ponta por uma polícia que é a pêndice das Forças Armadas. Então, a militarização da segurança pública, ela ganhou um respaldo constitucional em 88. Isso para não falar do artigo 142, que confere poder às Forças Armadas de intervir na ordem interna em termos de paz. Ou seja, aí, meu amigo, se a gente pôr a fundo mesmo no debate, nós vamos ver que um dos grandes problemas, do meu ponto de vista da segurança pública, é a militarização, que constrói o ambiente da segurança, a ideia de que existe uma guerra, constante, permanente, e, sinceramente, nós queremos debater redução de violência, diminuição de índice de homicídio, aceitando o discurso da guerra, a gente está maluco. Então, temos que desconstruir. Porque quando se fala, olha, nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre, hoje tem sido esse um discurso para justificar os altos índices de letalidade policial, isso, na verdade, está fazendo o pior dos caminhos. Porque se eu falo que a polícia mata e que ela morre, e eu aceito que isso se dá num ambiente de guerra, bom, o policial não está obrigado a morrer. Ele pode se defender e pode matar. Então, eu estou legitimando a letalidade praticada a partir de ações policiais. Não existe guerra. Esse é o ponto principal. Por que não existe guerra? Porque a polícia mata num contexto e morre em outro. São contextos distintos. A polícia mata na forma de um massacre. O que é um massacre? Uma ação pré-governo coordenada, voltada para o extermínio de determinados grupos e determinados ambientes. Os altos de resistência, na sua imensa maioria, são ações organizadas onde não existe nenhum indício, nenhum. É só abrir os inquéritos para vocês observarem. E eu estudei no doutorado, que resultou na pesquisa que foi publicada, chama Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Se pegarmos as investigações, já que estamos preocupados com a qualidade das investigações, se a gente for ver lá nas investigações, o que tem que indique a existência de confronto, a existência de uma guerra? Nada. Nada. Agora você vai encontrar uma quantidade imensa de corpos que são mortos através de ações policiais, às vezes com dez tiros nas costas, tiros a curta distância, elementos dali muito mais voltados para a execução do que para o confronto. E aí é que vem a problematização que eu quero trazer. Concordo com tudo que foi colocado em relação ao delegado. Mas existe hoje um discurso no Ministério Público que tenta chamar a responsabilidade, digamos assim, da ineficiência do Ministério Público na responsabilidade pelos homicídios, e principalmente por esses homicídios, que são os mais graves dos crimes, já que a gente está falando de crime grave, acho que não existe crime mais grave do que um homicídio praticado por um agente de Estado. Isso é grave, isso. E aí você tem, por exemplo, uma pesquisa da Human Rights Watch, que foi publicada em 2009, já tem tempo, que entrevistaram promotores de justiça para entender por que não há uma reação do Ministério Público em relação a essa letalidade. Só para a gente entender a gravidade dessa letalidade, para a gente saber do que nós estamos falando, a Anistia Internacional, em 2011, fez uma pesquisa em 20 países que ainda têm pena de morte no mundo, ou que tinha naquele ano. 20 países foram produzidos nesses países, em 2011, 670 e poucas mortes. Pela pena capital, devido ao processo legal, que vai lá e... No Brasil, nesse mesmo ano, somente as polícias do Rio e de São Paulo, só dois estados, produziram mais de 980 mortes. Ou seja, só as polícias de dois estados brasileiros mataram 42% a mais que todos os países com pena de morte no mundo. Isso é um problema de ciência política. Não foi à toa que eu fui estudar, fui fazer o meu doutorado em ciência política, porque é um país que proíbe a pena de morte na Constituição. Só autoriza em casos de guerra declarada, a última guerra que o Brasil declarou foi a Segunda Guerra Mundial. Produzir 42% a mais de morte, que todos os países com pena de morte no mundo, é um problema seríssimo. Só para a gente ter uma noção, o Rio de Janeiro, em 2007, só o Rio de Janeiro, as polícias do Rio mataram 1.330 pessoas. A última guerra no continente, que foi a Guerra das Malvinas, não tiveram mais de mil mortos. Em um ano, as polícias do Rio de Janeiro mataram mais do que a última guerra do continente. Nós estamos falando de uma coisa seríssima. E aí é que entra a problematização do que eu quero trazer. No discurso dos promotores, está lá no relatório da Oma Wright, segundo membros do Ministério Público, Em ambos os estados, a principal causa dessa impunidade, acho que era Rio de São Paulo, impunidade crônica, é a falta de provas substanciais que resultam do acobertamento da polícia e das falhas dos inquéritos policiais. Embora a lei brasileira garanta aos promotores autoridades para fiscalizar as investigações policiais, sua capacidade é limitada por vários fatores, inclusive problemas com os procedimentos de notificação criminal, o sistema de distribuição de casos dentro dos promotores, além de desafios legais e políticos impostos pela polícia. Consequentemente, os promotores normalmente se baseiam inteiramente em investigações realizadas por investigadores policiais. Quer dizer, na visão dos promotores, o fato do sabendo que isso é prejudicial. Tais inquéritos frequentemente são extremamente deficientes. A ideia da deficiência do inquérito policial a justificar uma inação do Ministério Público no sentido de cumprir a sua missão constitucional tem sido um discurso colocado. E na minha tese de doutorado eu tentei provar o contrário. Porque nos autores de resistência eu comecei a observar como delegado que a grande maioria dos autores de resistência instaurados, os inquéritos instaurados para curar as mortes praticadas por policiais e depois de um tempo não voltavam para a delegacia. Não eram arquivados. E aí veio o grande problema da minha tese. Essa grande letalidade que eu falei, ela está dentro da lei ou fora da lei? Ela está dentro do Estado de Direito ou fora do Estado de Direito? Essa letalidade que a gente comumente se refere a ela como criminosa, ela não é vista pelo Estado como uma letalidade fora da lei. Ela é vista pelo Estado como uma letalidade conforme a lei porque no momento em que os promotores pedem o arquivamento do auto de resistência, eles estão decidindo pela legalidade daquela ação policial. E aí, uma das propostas que eu tinha no estudo era defender a tese de que no Brasil, reparem a gravidade da tese. No Brasil, a letalidade policial não é o desvio de conduta de agentes policiais. no Brasil, essa imensa letalidade é uma política de Estado. Não é política de governo não, porque entra o governo, sai governo, essa política está aí há mais de 20 anos. Uma política de Estado que contenta a participação de outras agências que não são só as agências policiais. Contenta a participação da decisão dos promotores do Ministério Público, da decisão dos próprios juízes, às vezes, que muitas vezes não fazem controle do princípio da obrigatoriedade, lá do artigo de 8, até com o discurso garantista, o que é também um paradoxo, o discurso garantista é o seguinte, não, nós não podemos nos meter nessa investigação de um exemplo parcial e aí eles vão estar só botando lá o arquivo, aquela etiqueta, a arquífice, que está aqui no livro. Eu botei, lembrei da etiqueta do EML que vai no pé do defunto, botei lá a etiqueta que eu via que era colocada no inquérito com o arquífice, sem contar a sociedade, para não falar da sociedade que onde grupos conservadores que estão no seio da sociedade homologam a mídia, principalmente, a mídia fala assim, polícia mata 10, olha, mas 5 tem antecedentes criminais. O que a mídia está falando? Se o cara tiver antecedente criminal, ele já tem um bom motivo para ir para a vala. tem antecedentes criminais. O Brasil, então, se constrói isso. Aí eu fui estudar os pedidos de arquivamento do Ministério Público. Falei, bom, esse é meu diário de estudo, porque eu queria saber qual era a fala. Aí a questão da linguagem, o que os promotores de justiça legitimam, colocam no papel, porque isso é um subterrâneo. É um subterrâneo do sistema. Primeiro, nós estamos falando de um processo que não é processo, nós estamos falando de um procedimento administrativo. O arquivamento da multiresistência e a decisão do juiz são decisões fora de um processo. Não tem processo. É um ato análogo, é uma função análoga do juiz que não é judicial, é uma função administrativa. E do promotor também. Então, tudo é feito no subterrâneo do sistema de justiça criminal. Então, enterrados, junto com os cadáveres, os inquéritos com o pedido de arquivamento. Eu desenterrei, fui lá e peguei esses documentos e fui vendo. É impressionante. Eu me assustei, primeiro, com o descaso. Havia autoresistência, porque eu partiu o número do RO da delegacia, do registro de ocorrência das delegacias, porque eu tinha uma ferramenta que me proporcionava chegar nos números de todos os registros policiais com autoresistência no Estado desde 2003. Dali, eu ia para o tribunal e botava na maquininha do tribunal para saber qual o destino, porque só me interessavam os que estavam arquivados. Os que não estavam arquivados não me interessavam. Aí, de repente, aparecia para mim juizado na infância da juventude. Alguma coisa errada. Vara criminal que não era juízo. Vara criminal comum. Aí, eu comecei a ver que muitas das vezes quando existe uma ocorrência envolvendo uma prisão e uma morte no Rio de Janeiro. eu estou falando do Rio. Os delegados fazem uma peça única. Alto de prisão em flagrante com alto de resistência. Uma única peça. Essa peça, se você tem um adolescente infrator preso e um outro morto, ou um maior morto com um adolescente preso, aí não vem o caso. Tem uma pessoa morta e uma está detida com um adolescente apreendido. Isso vai para o juizado da infância de juventude. Os promotores falam, o juiz se manifesta no processo em relação a um adolescente preso e nenhuma palavra é dada em relação a um que foi morto. Eu chamo isso de esquecimento. Coisas ainda, quando não tem adolescente envolvido, isso vai para uma vara criminal comum. E pior, eu peguei um caso que esse é dos... Estou começando pelos absurdos para depois a gente ver nos modelos padrões de arquivamento. Esse é um arquivamento pelo esquecimento. não tem uma decisão, o Estado não decide por essa morte. Teve um caso em que houve uma situação na Tijuca onde foi preso uma pessoa que estava sendo acusada de tráfico de drogas. E nessa mesma cena foi apresentada uma pessoa morta pela polícia. A polícia dizendo que fez uma incursão numa favela, matou um e o outro foi preso no tráfico. Ok. Chega na delegacia, a delegada faz uma coisa correta. Ela faz dois registros. O registro da prisão em flagrante por tráfico e o registro do alto de resistência. Só que ela só erra porque ela não apensa os dois inquéritos porque esses dois inquéritos deveriam ser apensados por conexão. Ela deixa esses inquéritos separados. O inquérito do tráfico vai para uma vara comum e o inquérito do alto de resistência vai para o juro. São caminhos distintos. Separados, como se um não tivesse relação com o outro. A decisão do tráfico foi interessante porque a pessoa que foi presa ela foi presa porque foi atingida por disparos de armas de fogo da polícia e se impingiu de morto. Quando chegou no hospital ressuscitou. É uma das técnicas que se usa para você fugir daquela execução. Ele se impingiu de morto, chegou no hospital, ressuscitou, esse está preso em flagrante no tráfico e o outro que morreu alto de resistência. no processo do cara que estava respondendo por tráfico, ele conseguiu provar também do advogado que ele foi detido na boca de fumo comprando drogas, que ele foi levado junto com o traficante que estava vendendo a droga com ele para um campo de futebol. que nesse campo de futebol foi pedido dinheiro e o dinheiro não veio que o policial atirou nos dois. Isso ele comprovava porque tinham testemunhas que viram eles no campo com os policiais durante um período longo e narraram toda a situação. Conclusão desse processo em que ele estava respondendo por tráfico de drogas estava tomando um tiro no peito da polícia. O juiz desqualifica o tráfico e condena ele no artigo 28. Está lá que tem os documentos. O cara foi condenado no artigo 28 da lei de drogas. Em relação aos tiros que ele tomou nada ele foi condenado no 28 e nada foi falado em relação aos tiros que ele tomou. Ao mesmo tempo eu estava com os dois processos porque eu cheguei no outro também. No outro o juiz um dos poucos lá do Rio de Janeiro que eu vendo a incompatibilidade entre os disparos efetuados na vítima que tomou um tiro na cara manda para o procurador geral de justiça o procurador geral de justiça e também porque não tinha sido juntado o exame cadavé porque tinha sido mandado para o inquérito do tráfico. Aí pedem a cópia quando a cópia chega lá não é amigo arquivado por quê? Antecedentes criminais e aí nós vamos chegar no que legitima a decisão do Ministério Público para arquivar a autoresresistência. O Pachuganes que é um jurista russo da Revolução Russa ele fala o seguinte se você quer conhecer o direito rasgue todos os livros de doutrina porque tudo que nós estudamos sobre legítima defesa nos bancos das universidades não serve para nada quando você lê a decisão de arquivamento dos promotores de justiça sobre a autoresresistência. O que está em jogo ali não é o direito o que está em jogo ali é a construção do inimigo. então a identificação do morto como traficante é elemento suficiente para o pedido de arquivamento do Ministério Público. E aonde que se constrói o morto como traficante? No inquérito policial juntando folhas de antecedentes criminais do morto ouvindo os familiares para dizerem que ele trabalhava no tráfico essa construção. Então os inquéritos não são mal feitos os inquéritos são muito bem feitos porque os elementos utilizados pelo promotor para o pedido de arquivamento são os elementos que estão no inquérito que são elementos que só mostram a condição do morto e aí eu vou nos pedidos de arquivamento não vou ler todos aqui que a gente vai ter tempo não vou ler nenhum mas você tem ali o fato um dos argumentos usados constantemente pelos promotores no pedido de arquivamento o fato ocorreu em comunidades faveladas onde constantemente está em troca de tiros entre a polícia e bandidos bom, se eu digo que isso é um elemento legitimador eu estou dizendo eu não os promotores de que quando a polícia mata dentro da favela ela está matando com muito mais legitimidade que quando ela mata fora então polícia isso é um sinal né olha a polícia vai recebendo esses sinais então acho que como resolver esse problema para encerrar a minha fala não acredito que o sistema de justiça ou de injustiça criminal vai conseguir resolver esse problema porque se essa letalidade eu estou tentando provar na tese que acho que consigo ela é provocada por uma operação conjunta do sistema não é o policial apertando o gatilho é o promotor pedindo o arquivamento é o juiz botando aquela etiqueta porque ele é garantista não é aquela etiqueta do arquivo como é que eu vou esperar que esse mesmo sistema de justiça criminal que promove a matança vai fazer a contenção da matança é a mesma coisa de colocar a raposa para tomar conta do galinheiro como diria o Zafarone o Zafarone usa essa expressão o Carlos Prieto nós não vamos acreditar que a raposa vai tomar conta do galinheiro então o sistema de justiça criminal não vai ter condição de resolver esse problema eu estou falando dessa letalidade de homicídios que eu considero mais graves são os homicídios praticados por a gente que ele sabe que não são poucos se você for ver só uma pesquisa no Google rápida está lá polícia de Santa Catarina mata uma pessoa de 30 em 30 horas as polícias do Brasil matam 5 pessoas por dia estou falando de uma coisa seríssima como é que nós vamos resolver isso? não vai ser pelo direito eu não tenho mais fé nenhuma no direito eu acredito na política somente a política é capaz de fazer intervenção na ordem social somente a política é capaz de fazer transformação social não vamos conseguir fazer transformação social através do direito nenhuma e essa é a realidade que eu estou falando para vocês a gente precisa fazer uma inserção política que inserção política é essa? bom hoje eu faço parte de uma associação nacional chamada LIPE Brasil aliás de duas associações uma é um movimento outra é uma associação LIPE Brasil agentes da lei contra a proibição das drogas basicamente formada por policiais que são a favor da legalização da produção do comércio e do consumo de todas as drogas porque essa intervenção política desconstrói a ideia da existência de um inimigo matável porque sinceramente se entrar por aquela porta o presidente da Ambev nós vamos receber ele com todas as honrarias e por que? e devemos recebê-lo com todas as honrarias porque ele é o presidente da maior empresa da América Latina e uma empresa que vende droga porque álcool é droga no filme Cidade de Deus tem uma fala brilhante do locutor que ele diz o seguinte bom se as drogas fossem legalizadas o Zé Pequeno ia ganhar o prêmio de empresário do ano essa fala é maravilhosa porque ela está mostrando a realidade a distinção entre drogas lícitas e ilícitas é completamente arbitrária e decidida por um poder político com base em nenhum conhecimento hoje eu saí da academia de polícia num debate sobre drogas sobre proibição de drogas fui procurado por um policial falou doutor estou com problema com drogas falei qual é? eu não consigo sair de casa sem o rivotril não consigo eu tenho o rivotril dentro da viatura então a questão das drogas ela não tem relação com o problema o efeito que cada droga produz esse debate nunca existiu isso é uma medida que depende que é maconha porta de entrada para outras drogas cara a gente a gente ouve coisas que foram produzidas no século passado literalmente sem nenhuma retodologia sabe como é que foi construída a ideia de que é maconha a porta de entrada para outras drogas uma pesquisa nos Estados Unidos nos anos 50 procuraram usuários de heroína e perguntaram para os usuários de heroína você fumou maconha antes de usar heroína? fumei bom se perguntasse se você tomou leite o leite era a porta de entrada para outras drogas essa metodologia é um absurdo o que deveria se aplicar uma pesquisa séria era procurar usuários de maconha e descobrir quais deles migraram para a heroína e aí com certeza você não precisa fazer a pesquisa porque a gente conhece usuários de maconha nós conhecemos e vamos saber que a grande maioria além de não migrar para outra droga ainda deixa de usar maconha porque depois chega a novidar isso cansa né cansa cabeça pesa então é disso que nós estamos falando de dessacralizar o debate das drogas trazer isso para a questão política entender que a legalização das drogas é um mecanismo eficaz de redução da violência não só da violência praticada por agentes policiais não por homicídio eu não tenho dúvida se existe algo que pode fazer o síndice de homicídio despegar no Brasil é a legalização da produção do comércio do consumo de coisas das drogas acaba com a guerra entre as gangues com a letalidade provocada pela disputa do território nossa impressionante então acho que nós temos que começar a nos dedicar a construção política da mudança dessa realidade esquecer um pouco as mudanças que são necessárias eu também concordo reformas das estruturas policiais relacionamento de delegado com promotores porque olha só na verdade no fundo no fundo nós estamos falando de disputa de burocracia essas agências do sistema de justiça criminal a qual nós pertencemos seja a polícia ou o ministério público ou o judiciário são agências burocratas que estão no jogo do sistema disputando o poder então se a gente concentrar os nossos esforços numa ação dessas agências nós não vamos avançar muito não acho que a gente tem que concentrar as esforças na política é isso obrigado